Música Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, vamos acabar logo que a gente também tem que comemorar Só eles estão comemorando E quem estiver sozinho, que estejamos sendo uma boa companhia Não eu, elas Todos nós Se você for homem Brincadeira Sabe uma das minhas frustrações? Você queria ser Papai Noel? Ao longo desses anos todos, sabia? Não Nunca fui Papai Noel Nunca foi? Nem de brincadeira? Eu não tinha, talvez eu me sentisse sem traquejo Mas a Rebeca Grise, ela descobriu uma escola, tem um cara que é instrutor de Papai Noel Pois é, que é curso de Papai Noel Curso de Papai Noel Muito interessante Quem sabe no ano que vem O ator se chama Paulo Bendes Ele já formou nada mais, nada menos do que 200 papais Noel Quer dizer, o cara, de repente, vai ser papai Noel no shopping Tem que ter traquejo Tem que ter... Muita simpatia com as crianças? Claro Sorriso especial Incorporar o personagem também, né? Do bom velhinho, né? E como é que pode um cara que não gosta de criança ficar sentado no shopping? Não, não dá Vai saindo, vai saindo, meninada Vai saindo Vamos ver essa matéria da Rebeca Grise O cara que tem o talento de formar o Papai Noel A Mauri, que a figura do Papai Noel faz parte da magia do Natal, isso todo mundo sabe Mas você sabe que existe uma fábrica de Papais Noéis? Pois é, eu vim mostrar isso hoje Eu estou numa espécie de lapônia paulistana Onde são preparadas as pessoas que atuam como Papai Noel nessa época do ano Vamos conferir O Paulo Mendes é ator e é o capitão aqui dessa fábrica de Papais Noéis, né Paulo? Como é que você teve a ideia de fazer esse trabalho? De agenciar pessoas, transformando-as em Papais Noéis? Olha, com certeza, eu sou ator há muitos anos E essa ideia surgiu justamente na época de dezembro Que os atores acabam ficando desempregados Porque todas as produções param de trabalhar Aí eu pensei assim, qual personagem que eu poderia fazer Que tivesse interesse de muitas pessoas? Aí pintou a ideia do Papai Noel Aí eu comecei a fazer Papai Noel de barba artificial Usando essa barba aqui, ó Aí eu colocava essa barba aqui assim O gorro na cabeça E aí a partir dessa caracterização Eu virava o Papai Noel O que é necessário Para a pessoa que de repente quer trabalhar com esse tipo de atividade O que é necessário para ser um bom Papai Noel? Olha, eu sempre falo assim Que tem que gostar de muito de criança Tem que passar sempre uma mensagem positiva Porque a família espera o personagem E espera a alegria Porque quando o Papai Noel chega Olha, Rebeca, é uma coisa surpreendente Os adultos se encantam As crianças ficam extremamente comovidas A questão da barba É mais prático trabalhar com quem já possui aquela barba longa, branca, bonita Ou já aconteceu alguma coisa com a barba puxiça De repente a criança puxar Nossa, isso, olha Vou falar uma coisa para vocês Pais que têm crianças de 6, 7, 8 anos Assim, olha É dificílimo ser Papai Noel de barba artificial Por quê? Porque elas já estão querendo mostrar para as menores Que Papai Noel não existe Você está entendendo? Mascarar o Papai Noel Exatamente Então, uma vez aconteceu uma coisa comigo muito engraçada Eu estava com a barba artificial Estava totalmente caracterizado Aí chegou uma criança perto de mim e falou assim Papai Noel, você gosta de música clássica? Aí eu falei assim Nossa, que criança culta Que legal, né? Aí eu falei assim Pô, adoro música clássica Aí sabe o que ele fez, Rebeca? Ele fez assim Você acredita? Ele me desmascarou A minha sorte é que a minha barba Ela tem um fecho de segurança Porque eu amarro a barba no cabelo Então na hora que ele puxou Virei as costas, arrumei a barba e voltei Uma história engraçada Que o senhor Antônio, por exemplo Vivenciou aí nesses anos como Papai Noel Isso é emocionante Claro que sim Uma criancinha foi tirar foto comigo Triste, meio chorando Eu perguntei Minha princesinha O que é que você tem? É um momento alegre O que é que você quer de presente do Papai Noel? Papai Noel, posso falar pro senhor? Pode, minha princesa Meu pai foi embora de casa Eu queria que ele passasse o Natal comigo Esse seria meu grande presente Falei Você acredita em Deus? Acredita Sabe rezar um pouquinho? Sei Papai Noel Papai Noel vai conversar com o Papai do Céu E seu pai vai passar o Natal com você Tá bom? Agora quero ver esse sorriso lindo, minha princesa Aí ela me deu aquele abraço Me beijou Posteriormente a mãe dela veio falar comigo Passou o telefone do pai Do pai da menina O senhor ligou pro pai dela? Liguei Conversei Expliquei a situação Aí ele se comoveu Falou Depois a gente fala Passou os três dias depois Ele ligou pra mim agradecendo Passou o Natal com a filha Levou o presente E foi o momento mais feliz da vida dele É um trabalho gratificante, não é mesmo? Muito gratificante Pelos olhinhos das crianças que nos recebem Que nós recebemos eles E também com os adultos Tem adolescentes Tem adultos Senhoras de idade Chega a chorar no nosso ombro Porque não teve nem infância Quero agradecer muito a vocês Paulo, muito obrigada Trabalho maravilhoso A gente adorou conhecer a sua fábrica De papais noéis Valeu, Rebeca Muito obrigado E vocês, ó Tenham um excelente Natal Com muita paz E harmonia sempre Então, Feliz Natal dos papais noéis Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, ho Feliz Natal Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto